Vem aqui, mãe! Vem aqui, mãe! Olha lá! Os ônibus já, gente! Vem com rápido! Vamos entrar pra dentro, gente! Vocês estão batalhando a nós! Vem aqui, mãe! Mamãe! Vem aqui! O que é isso? Meu Deus! Eu posso encostar essa porta? Não! Eu sei que tá entrando, mas a gente tem que encostar, né? A polícia vindo lá! Não é isso, meu Deus! Ah, tem jogo do Paraná! Não é isso! Mas a gente tem que pegar pra multar! Vou te falar! Não! Olha o bano no lugar da polícia! A polícia agora vai desligar isso! A polícia bate porque... A polícia não desce, meu Deus! Olha lá! Olha lá! Fecha a porta! Fecha essa porta, ó! Fecha a porta! Trinque essa porta, ó! Tchau! 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 Tchau!